O brasileiro Gabriel Bortoleto sai daqui do Azerbaijão na liderança no campeonato da Fórmula 2 e claro, o nome dele é muito comentado no paddock da Fórmula 1 ele é um sério candidato para a vaga na equipe Sauber que vai se tornar equipe da Audi a partir de 2026 O que a gente sabe sobre isso? O que tem sido falado aqui no paddock? Nos últimos GPs eu estava falando como o Valtteri Bottas estava muito bem cotado ele ainda tem grandes chances nessa vaga mas a partir do momento em que o Gabriel fez aquela vitória largando em último lugar lá em Monza e depois também com o movimento do Mattia Binotto assumindo o controle da Audi dessa operação da Audi e vendo qual é o tamanho do desafio que ele vai enfrentar lá dentro da Audi ele começou a pensar que talvez seja melhor pensar a médio prazo um piloto mais jovem e não pensar imediatamente em como vai resolver não vai resolver a situação, o tanto de problema que tem lá dentro em um ano com o Valtteri Bottas e isso talvez não seja a melhor solução mas enfim, essa decisão não foi tomada ainda e tem um outro lado do Gabriel e essa é a parte que foi mais comentada aqui tanto em off, sem o microfone ligado, quanto com o microfone ligado a McLaren falando, olha, a gente não vai liberar o Gabriel Fasso o que tem a McLaren a ver com isso? a McLaren é, ele é piloto da Academia de Jovens Pilotos da McLaren então a McLaren, ela contratou o Gabriel logo depois que ele foi campeão da Fórmula 3 no ano passado lembrando que ele foi campeão da Fórmula 3 como estreante e está liderando o campeonato da Fórmula 2 com duas etapas para o final como estreante também então é uma carreira muito impressionante do Gabriel nesses últimos dois anos então depois do título da Fórmula 3 a McLaren assinou com ele para ele ser piloto da Academia da McLaren então é como se eles tivessem o passe dele a questão é até que ponto eles têm o poder de barrar alguma transferência do Bortoleto para uma outra equipe eu perguntei para o André Estela, para o chefe da McLaren, como que era a situação minha pergunta foi, se o Binotto pedir, eu quero o seu piloto, o que você vai dizer para o Binotto? ele disse o seguinte, que a gente vai falar se isso acontecer que outra coisa que a McLaren fica falando é que não houve ainda nenhuma conversa nesse sentido mas se isso acontecer, eu vou falar, e eu gostaria muito porque eu acho que o Gabriel é um grande talento eu quero ver o Gabriel na Fórmula 1, mas nós como McLaren queremos manter uma relação, algum tipo de relação com ele ou seja, ele só iria por um tipo de empréstimo, alguma coisa, alguma solução nesse sentido então está nesse pé a situação e tem muito a ver com o que realmente está escrito no contrato do Gabriel Bortoleto que é uma coisa que a gente não sabe mas o mais legal que eu achei do André Estela foi que ele comparou o Gabriel com o Oscar Piastri o Oscar Piastri que inclusive foi o vencedor do GP do Azerbaijão aqui uma excelente corrida do Piastri o Oscar Piastri que está fazendo o seu segundo ano na Fórmula 1, está no meio do seu segundo ano na Fórmula 1 ganhando corrida e dando até um tipo de trabalho para a McLaren porque a McLaren não pode totalmente apoiar o Lando Norris que está mais perto do Max Verstappen na luta pelo campeonato porque o Oscar Piastri está crescendo muito e está andando muito bem também ele falou que como o Oscar, o Gabriel ele é humilde, ele aprende o tempo inteiro e é o tipo de pessoa que vai evoluir sempre porque ele não chega achando que sabe tudo, está ouvindo tudo que está sendo dito, ensinado para ele dentro da McLaren e está só aprendendo e colocando na pista e colocando de uma maneira consistente e calma ele falou que o Gabriel tem lembrado muito ele do próprio Oscar Piastri o que é um baita elogio do chefe da McLaren, o André Estela então dá para entender que realmente o Estela não quer perder o Gabriel então veremos quais são as cenas dos próximos capítulos tinha gente do Brasil falando que ia ser um anúncio agora, um anúncio semana que vem o que se fala aqui, eu falei com o Gabriel também, eu falei com várias pessoas é algo que essa situação se resolva até antes da próxima corrida da Fórmula 2 mas aí a próxima corrida da Fórmula 2 é só lá no GP do Catar lá no final de novembro, começo de dezembro então tem chão até lá, mas a situação ainda não está resolvida fato é, o Gabriel, o nome dele é muito comentado aqui no paddock sim e ele tem boas chances de estar no grid no ano que vem